A histórica fazenda Sansapé em Penalva é conhecida por ser uma das maiores criadoras do gado Nelore na região, principal atividade de corte da propriedade, que são destinados ao frigorífico Fribon pertencentes à fazenda, que realiza o abate de um ou dois gados por dia. Que o gado é alimentado com o capim Maçai e depois selecionado para então seguir ao seu destino. A fazenda também possui uma criação de ovinos da raça Santinês e caprinos da raça Boé que se adaptaram à região, facilitando o manejo, que também são destinados ao frigorífico. Acompanhamos o proprietário da fazenda Sansapé, Ivaldo Castelo Branco Logo Cedo, e podemos ver que o búfalo também faz parte da sua criação, formando um plantel de qualidade. Amanhecendo o dia e esse é o local para onde o senhor destina os seus bubalinos. Os bubalinos aqui na fazenda, eles têm uma participação importante, embora a nossa criação seja extensiva, tanto nos bubalinos como nos bovinos. Mas, nossa preocupação é criar um plantel de qualidade, para que no abatedouro nós possamos oferecer uma carne de qualidade. Agora, diante da operação A Carne é Fraca, a Baixada Maranhense sentiu os reflexos dessa ação da Polícia Federal? Eu acredito que não, até porque eu tenho frigorífico, e sei que a qualidade da carne, tanto do meu como de outros frigoríficos, embora pequenos aqui na região, mas tem essa preocupação de oferecer uma carne de qualidade. Por isso, eu não vejo reflexo nenhum da operação Carne Fraca aqui. E em relação ao foco principal da Carne Fraca, que foi uma atitude, assim, talvez um pouco precipitada da Polícia Federal, que querendo atirar numa coisa, terminou acertando em outra. Era necessário que houvesse um estudo preparatório, uma reflexão maior, porque veja o prejuízo que o país levou com essa operação despreparada, eu digo assim, do órgão que se encarregou dessa operação. Agora, você é um grande criador da Baixada Maranhense, possui aí Nelores, mas também hoje está criando o Bubalino, que é um dos seus principais focos, é isso? Olha, o Bubalino, ele não é a criação principal aqui da fazenda. Em outra oportunidade, eu já pude mostrar a nossa criação de Nelore, que é a preferida aqui pelo nosso frigorífico. Mas a criação de Bubalino, ela vem crescendo substancialmente. E Penalva, que é uma mesorregião aqui, faz parte da mesorregião da Baixada, ela está inserida dentro desse contexto, dentro desse criatório natural, que se adaptou muito bem aos Bubalinos. Essa raça Bubalina, ela é uma raça que está aqui no Brasil, dividida em quatro raças, que é a Mediterrâneo, que é a Murra, a Jafarabade e a Carabal. A Mediterrânea, ela é pouco utilizada, pouco aqui na nossa região, poucos exemplares tem. Mas a Murra e a Jafarabade são as que mais se adaptaram aqui à nossa região. Todas as duas são raças indianas. E por terem se adaptado muito bem aqui no Maranhão, hoje o Maranhão tem um plantel que eu acredito que já supere aos 2 milhões de cabeças de gado Bubalino. Isso é um índice muito bom e prova a aceitação do povo. As pessoas já dividem o consumo com a carne bovina. Eu acho que hoje, talvez, a carne Bubalina já chegue nos mercados numa faixa de 60% da oferta apresentada. Se eu falar de manejo, existe uma diferença muito grande entre os Nelores? Existe uma diferença muito grande dos Nelores, porque, veja bem, o Bubalino, ele é um animal dócil, principalmente da raça Murra e o Jafarabade. O povo tem um certo preconceito em relação ao búfalo, achando que o búfalo é um animal selvagem. Não, os que vivem na nossa região não são. O búfalo selvagem é o búfalo africano, é o búfalo americano, é o bisão que nós conhecemos, e o búfalo jafarabade e o murra são animais dócil, eles são criados basicamente para a produção de alimentos, ou seja, carne e leite. Isso é o que agrada o consumidor. O Maranhão tem o terceiro maior rebanho de búfalos do país. Possui mais de um milhão de cabeças e a sua criação em áreas de alagados da Baixada Maranhense tem sido apontada como prejudicial ao ecossistema, gerando uma polêmica entre criadores e defensores ambientais. Isso fez com que o município de Monção proibisse a sua criação. É bem verdade que todo animal mal criado, ele se torna desinteressante para o criador. No búfalo, não foge essa regra, porque o problema que ocorre aqui na Baixada, e Monção está inserido nessa região, é exatamente a ocupação desordenada dos campos naturais, principalmente com pessoas fazendo divisões, cercamentos, e criando uma dificuldade entre o nativo que vive ali naquele campo e os próprios animais bobalinos. Eu não vejo, por esse lado, onde o búfalo possa oferecer algum risco ou perigo para as pessoas. Não, até porque o búfalo é um animal dócil, como eu acabei de falar. O búfalo é um animal que pode ser criado completamente domesticado. Isso facilita a vida do criador.